These guys, at this, right? Cantigo, lua pequenino, ao som dessa cantiga, olhe bem para a lua, que deita contigo. Siga o silêncio, o vento na floresta, o som da brisa cega, que nunca se atropela. Siga o movimento, que nunca se apressa, mas em cada passo, tem sempre a hora certa. Tome seu exemplo, seja como o vento, por todos passa, ninguém espera, mas todos toca. Tome seu exemplo, seja como o vento, todos conhecem, ninguém o prende, mas sempre presente. Siga o silêncio, o vento na floresta, o som da brisa cega, que nunca se atropela. Siga o silêncio, o som da brisa cega, que nunca se atropela. Siga o movimento, que nunca se apressa, mas em cada passo, tem sempre a hora certa. Tome seu exemplo, seja como o vento, por todos passa, ninguém espera, mas todos toca. Tome seu exemplo, seja como o vento, todos conhecem, ninguém o prende, mas sempre presente. Trova elfos, povo alto, de estatura, longevidade e mistério, povo culto, de magistura, sobrenatural e hermético. Tome seu, vindo, todo controla. Tome teu seguir, depois pès,보다 póstato, cheậu cega. Tome seu tempo, volteessa. Um Arsenio Fiberforro, você pode também mostrar o mesmo tempo pra fora.